Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal Pé e Joana vamos preparar um sorvete delicioso, de econômico muito fácil de fazer, vocês vão imaginar e aproveitando a oportunidade para responder para a Ana Ferreira que me perguntou nos comentários se no lugar do chocolate, no sorvete de props ela pode colocar frutas Ana, fica à vontade essa receita é só uma dica mas você pode estar mudando, modificando e colocando a fruta que você gostar e também respondendo a Silvana que me perguntou se pode vender nos potinhos esse sorvete Silvana, vai ser um sucesso pode fazer e vender porque é uma delícia todo mundo vai querer comprar vai voltar para comprar na tua mão então gente, vamos parar de comprar sorvete em mercado porque esse sorvete não tem diferença a diferença é que você fez em casa com seus produtos, que você está vendo entendeu gente? Então vamos lá conferir essa delícia pessoal, para esse sorvete de hoje a gente vai usar gelatina pode ser de caixinha, pode ser de pacotinho assim da marca que você gostar então a gente vai estar colocando no liquidificador um pacotinho de gelatina um sabor morango ou pode ser o sabor que você gostar tá bom? vai colocar tudo aqui e vamos estar colocando uma xícara de água quente vamos levar aqui para bater agora a gente vai colocar agora aqui a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado não é caseiro mas eu tenho aí o leite condensado caseiro é uma delícia eu já fiz o sorvete de flocos com leite caseiro é maravilhoso no canal também já tem o sorvete de manga é maravilhoso vai lá dar uma olhadinha que você vai gostar vamos estar colocando aqui agora os outros ingredientes agora vamos estar colocando aqui em uma caixinha de creme de leite vamos bater novamente prontinho pessoal agora vou estar colocando aqui nessa tigela vamos estar colocando aqui vamos deixar no freezer umas 3 horas depois a gente vai terminar aqui vamos deixar 3 horas agora no freezer e volto para estar dando continuidade para essa receita maravilhosa uma delícia o cheiro está perfeito daqui a pouco a gente volta pronto como ele ficou vou encher aqui para ver ele fica assim esse é o ponto para a gente pegar e bater na batedeira vamos estar levando para a batedeira agora esse aqui é o ponto vamos estar levando agora para a batedeira depois vai começar a bater esse sorvete pessoal se você não tiver essa batedeira pode ser na sua tradicional aí tá vou colocar aqui ó até esse sorvete dobrar aqui o volume tá bom a bateria tá bom a bateria tá bom tá bom Prontinho pessoal, nosso sorvete já está pronto, olha isso, olha isso, agora a gente vai estar colocando ali no pontinho, mas o sorvete mesmo, vai estar colocando, vocês vão ver, olha a cremosidade, gente, absurdo, maravilha, perfeito, gente, ó, maravilhoso, gente, esse verão aí, esse calor, gente, não precisa nem estar comprando mais sorvete, eu não compro mais sorvete, esse aqui, ó, olha isso, olha isso, tão baratinho, poucos ingredientes, olha isso, agora eu vou estar levando para o freezer, vai ficar lá umas seis horas, tá bom, e aí eu volto para mostrar a vocês, como ele vai ficar cremoso, maravilhoso, fazendo isso, tá vendo, então vamos estar levando para o freezer agora, depois eu volto para mostrar para vocês, para finalizar, esse pote aqui, pessoal, é de dois litros, tá bom, vamos dar uma parte agora, pegar a tampa, prontinho, prontinho, pessoal, o nosso sorvete já está pronto, já se passaram seis horas, eu vou estar colocando aqui para vocês verem, agora a gente vai tirar aqui, pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, vamos estar colocando aqui, olha que maravilha do sorvete, gente, vocês não vão mais querer comprar de mercado, é maravilhoso, olha isso, vou colocar uma calda aqui agora, então pessoal, agora eu vou colocar a caldinha por cima, olha que delícia, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, olha isso,